Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos abordar um tema aqui um pouquinho diferente no nosso canal, que é a anatomia, e vamos exclusivamente à anatomia da escápula direita, e é composta por diversos acidentes ósseos, dos quais vamos começar a ver agora. Ângulo inferior da escápula, borda média da escápula, face posterior da escápula, vamos dar uma viradinha aqui, borda lateral, fossa infraespião da escápula, tubérculo inflaglenoidal, pescoço da escápula, fossa subescapular, borda média da escápula, vamos dar um zoom, aumentar mais um pouquinho, na vista posterior aqui agora, esse negócio vira muito fácil, tem que tomar cuidado com o dedo, bom, vamos continuar. Tuberculo inflaglenoidal, pescoço da escápula, a cavidade glenoide, que se articula com o úmero, o lábio inferior da escápula, logo assim o lábio superior, a fossa supraespinhal, espinhal, o ângulo superior da escápula, fossa supraespinhal, já vimos, o lábio superior da escápula, ângulo superior da escápula, borda superior, agora a incisura supraescapular, o acidente ósseo que costuma cair bastante em prova, que é o processo coracoide, a parte que se articula com a clavícula, agora que é a face articular da clavícula, o acrômio, o ângulo acromial, e a cavidade glenoide, espinha da escápula, também um acidente super importante, e foi isso pessoal, espero que tenham gostado dessa nossa aula, na próxima tem mais!